O que foi que Ciro mandou dizer? Ora, vamos. Vocês dois estavam combinando qualquer coisa. Eu percebi. Não vai me dizer o que é? Quando é que você vai entender que tudo o que eu faço é para o seu bem? Chamou Maria Helena? Leva daqui, Anderson, por favor. Posso levar? Leva daqui, Anderson. Sim, sim, sim. Firo. Cafézinho. Acho que até já esfriou. Não, não é. Obrigado, dona. Não quero café agora, não. Eu, se o senhor não chegar, disse que eu estou lá no botequinho. Filho, não é muito cedo, não, para ir para o boteco. Entendo, porque eu agora tenho todo o tempo do mundo. Estou desempregado, lembra? Mas é o que eu vivo dizendo, Gaspar. Não há segurança nenhuma aqui. Mas não era para eles terem visto ela sair? Não, espera aí, senhor, não é tanto assim. O condomínio não é colégio interno. As pessoas saem quando quiserem. Agora, se a dona Misi saiu... Saiu! Faz horas que ela não está em casa. Bom, aquilo que eu lhe falava, né? Essas briguinhas de vocês dois, está vendo que deu? De certo, a dona Misi fugiu de casa. Olha, que você guarde as suas piadinhas para você, Gaspar. A dona Misi não está acostumada a sair por aí, não. Ela não está acostumada. E se deixaram ela sair, isso é culpa da segurança da portaria do condomínio. Calma, 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 seu outro. Vai ver que a dona Misi foi visitar alguma amiga por aqui mesmo, não é mesmo? Fazer uma coisa, vamos procurar ela, o senhor vai ficar mais calmo. Você fica mais assim, pessoal. Olha, olha, olha. Olha, é aqui, menina, é aqui. É um bocado longe, mas de outra vez a senhora não me pega, não. Ah, deixa de ranhetices, viu? Até parece que a velha aqui é você. Vamos embora, vamos embora. Olha, mamãe Vitória, esta aqui, mamãe Vitória, é a senhora me assistindo tocar piano, não? Sim, sim, sim. Olha aqui, a mamãe, a mamãe do Soró. É, a mamãe do Soró, é. Eu vou levar para elas agora, essas fotografias, não, mamãe Vitória? Agora, olha esta aqui, mamãe Vitória, esta é fantástica. Esta senhora me vendo tocar piano, lembra? Esta que eu vou fazer o pôster para mim, não, aquele pôster grande. Agora, não sei se eu ponho nesta parede ou então na parede de trás. Não, esta não podemos tirar, não, não, não. Vamos botar em cima do piano, mamãe Vitória. Não, mas você não ia sair? Mas claro que eu ia sair. Me fez correr, prepara seu lanche depressa, ainda está aí. Mas não se preocupe, já vou saindo, agora avisa a Joana, se ela quiser que eu leve ela para a casa dela, levo, porque eu vou para aquele lado, não? Ah, não, caro, Joana já foi faz muito tempo, se você está esperando... Isso agora que você me avisa, bela... Não, mamãe, tchau, mamãe. Tchau. Te vediamo. Tchau. Mas que estranho, Loretta. A Joana foi embora sem se despedir de mim. É, mamãe, ela já foi faz tempo, sabe? É que ela não estava legal. Aí eu me esqueci de dizer para a senhora. Fui eu que dei ordem para ela ir embora. Está bem, mas ela não estava boa? É, não. Sabe que ela estava muito nervosa depois que aquele namorado da Nina foi embora. É, aquela menina está dando muita preocupação para a mãe, é, Loretta? Eu tenho percebido isso dos tempos para cá. É. Eu acho que a Joana está preocupada porque a Nina começou a namorar, é. Não, não, não é por causa do namorado. Namorar é normal, não ia preocupar tanto ela. e depois a Nina está na idade de namorar. É que tem alguma coisa de mais grave, Loretta. Eu sinto. Nossa, mãe, está cedo em casa. Ainda não esvelheceu. Nina, o Daniel esteve hoje na casa da dona Vitória. Onde foi que você arranjou o dinheiro para ele comprar o tal de Carte? Ela também ficou vindo. Não. Então, agora você... Você vai fazer nada. Não, eu dou-vino um tempo 30久. Vamos lá, eu dou-vino. E agora eu Garage-l peoplesve skeveu a infostar com o tempo 30 milh,